Tem eu. Tem eu. Tem eu. Sozinho. É lógico, o lado que eu vou fazer agora. Bora, 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 bora. Amarelo, hein, Ângela? Amarelo, o Fabo pegou. Ei, Bruno. Pegou, viu, Binho? Vamos lá. Vamos lá. É gol, é gol. É gol, é gol. É gol, é gol. Agora é para te ligar dentro, é para te ligar agora.